Você me prometeu amor E eu prometi reciprocidade Tava tudo até lindo no começo Mas agora nós estamos nos machucando demais Já estamos quebrados demais Você é livre pra buscar outro amor Me perdoa mais Não dá pra continuar assim Então adeus, amor Você vai encontrar alguém como você E ela vai te reconstruir Vai remendar a sua alma E você nem vai se lembrar de mim Adeus, amor Você vai encontrar alguém como você E ela vai te reconstruir Vai remendar a sua alma E você nem vai se lembrar de mim Você me prometeu amor 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 Você me prometeu amor